Imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagraram a ação do indivíduo. Ele se aproxima da loja e começa a tentar arrombar a vitrine. Em determinado momento, ele vê a aproximação de uma motocicleta e tenta disfarçar sentando na calçada. Minutos depois, ele retoma a ação. Ao conseguir abrir a porta, ele começa a puxar as bolsas para o lado de fora e em poucos minutos sai caminhando com as bolsas no braço como se nada tivesse acontecido. A ação aconteceu durante a madrugada e durou cerca de 4 minutos. De acordo com informações da polícia militar, ao todo foram furtados do estabelecimento comercial 20 bolsas escolares. Agora, a polícia civil de posse das imagens de vídeo monitoramento irá tentar encontrar o autor do furto. A descrição da solicitante foi que ela saiu às 18h30, feijou seu comércio e ao retornar pela manhã ela constatou que aproximadamente 20 mochilas escolares, bolsas para crianças, teriam sido furtadas. Quando ela conseguiu olhar nas câmeras de vigilância, constatou que esse furto ocorreu na madrugada. Pode ser que esse indivíduo seja capturado rapidamente porque possui imagens de câmera de monitoramento. Todas as informações, todas as imagens foram encaminhadas para a polícia civil, a qual está responsável pela investigação do caso e identificação do autor. Esses fatos, todas as circunstâncias do crime estão sendo apurados pela polícia civil. Se tiver algum ajudante, alguém no apoio desse crime, vai ser constatado nos autos durante as investigações. O que é isso?